O debate, boa tarde pra você e a todos. Veja no Jornal da Record. Orçamento de guerra contra a pandemia já consumiu mais de 400 bilhões de reais. Alunos podem suspender os pagamentos do financiamento estudantil até o fim da pandemia. É agora, no Jornal da Record. Estudantes com financiamento estudantil pelo FIES podem suspender o pagamento até o fim do estado de calamidade que foi decretado pelo Congresso. Boa tarde pra você, Camila Busnello. Boa tarde, Giovana. A gente vai explicar tudo. Antes, o Ministério da Educação previa a suspensão do financiamento, mas limitada a quatro parcelas e pra quem estava em dia com os pagamentos. Agora, esse benefício foi estendido pra quem está em night plant em contratos anteriores a 20 de março. Mas é importante a gente dizer que os atrasos em parcelas anteriores à pandemia não serão suspensos, viu, Giovana? Obrigada pelas informações, Camila. Mais de 411 bilhões de reais já foram gastos pelo governo federal no combate à pandemia. Mais de 83% dessa despesa foi com auxílio emergencial. A isenção da tarifa social na conta de luz e o auxílio a estados e municípios também consumiu boa parte do orçamento criado pro chamado orçamento de guerra. E o estado de calamidade pública em Minas Gerais foi prorrogado até dezembro. O decreto federal atendeu a um pedido do governador Romeu Zema. Minas Gerais se aproxima das 7 mil mortes pela covid-19 a mais de 270 mil casos em todo o estado. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro derrubou cinco vetos do governo do estado. Mais detalhes com Pedro Paulo Filho. Boa tarde pra você. Oi, Giovana. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Olha, quatro medidas são pra combater o coronavírus. Com isso, estão suspensas até o fim da pandemia as reintegrações de posse e os despejos. Também está suspensa a cobrança de multas nos aluguéis e nas prestações de imóveis. E ainda, passa a ser obrigatório ter um horário de atendimento para pessoas do grupo de risco em mercados, açougues e farmácias. Giovana. Obrigada pelas explicações. E o senador por ser jipe, Alessandro Vieira, é o convidado de hoje do JR Entrevista, 10h30 da noite. Você assiste na Record News no R7.com e também nas redes sociais da Record TV. E um asteroide do tamanho de um ônibus escolar passou pela Terra a uma distância considerada muito próxima pelos astrônomos. Segundo a NASA, a distância mais próxima do nosso planeta que os satélites de previsão do tempo e telecomunicações, por exemplo. Ainda assim, não há motivos para preocupação, porque segundo os astrônomos, não havia nenhuma chance de colisão com a Terra. E em Madri, um temporal provocou inundação no metrô. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a água invadindo os trilhos. Parte de uma das estações ficou quase submersa. Cinco linhas foram afetadas. Outras notícias no Jornal da Record, 7h45 da noite. Meia-noite e meia tem mais Boletim JR. Bate, é com você.